Olá, você que se inscreveu para o 12º Seletivo Forense de Direito da Defensoria Pública do Estado, saiba que a prova ocorrerá no próximo domingo, dia 20, na Universidade Estadual de Roraima, no horário das 9 às 13 horas. O candidato deverá levar um documento oficial com foto, o comprovante de inscrição e estar munido de caneta esferográfica azul ou preta. Outras informações poderão ser obtidas pelo site defensoria.rr.def.br. Fique ligado à nossa programação, a qualquer momento voltamos com outras notícias. Até mais!